Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, só em 2010 foram abertos mais de 1 milhão e 300 mil empreendimentos no país. A Lei do Simples, que mudou a forma de recolhimento dos tributos das micro e pequenas empresas, e o trabalho do Sebrae, incentivaram o surgimento de novas empresas. Outra nova janela foi aberta para o mundo dos pequenos negócios. A criação do programa Empreendedor Individual tirou da ilegalidade mais de 1 milhão de trabalhadores. Agora, todos têm direito à aposentadoria e à linha de crédito junto aos bancos federais. Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal já emprestaram cerca de 86 milhões de reais a 680 mil empreendedores. Empreendedorismo, este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Muitos trabalhadores alimentam o sonho de ter seu próprio negócio, mas para que este sonho não vire um pesadelo e seja de fato um empreendimento seguro, é preciso antes ser orientado por profissionais especializados. O Sebrae oferece gratuitamente um programa de orientação ao candidato a empresário. O gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick, e o superintendente do Sebrae do Distrito Federal, Antônio Oliveira Filho, abrem caminho para quem deseja criar seu primeiro empreendimento. Nós temos aqui alternativas de cursos e de consultorias, para que possam dar ferramentas, para que ele possa desenvolver a sua ideia, implementar a sua ideia. O empreendedor precisa conhecer do mercado daquilo que vai fazer. É muito comum a pessoa ter um talento, ter trabalhado em uma empresa, saber fazer algo. Isso é fundamental. Você tem que prestar um bom serviço, produzir um bom produto, enfim. Mas a grande pergunta é, o mercado está disposto a comprar? Aonde está esse mercado? Que características o meu produto, o meu serviço precisam ganhar? Que valor eu preciso agregar para me diferenciar do mercado? Aí está a fórmula de sucesso. É importante que o candidato a empreendedor possa entender o passo que ele está dando. Essa consciência, essa decisão precisa ser dele. Com todo o suporte que é oferecido, ele precisa ter consciência desse passo. Não adianta pensar que ele vai, ao montar o negócio, fugir do patrão. Porque ele vai ter, na verdade, como cada cliente, um patrão. Não adianta ele pensar o negócio imaginando que ele vai ficar rico no outro dia. Porque ele vai se dedicar, vai trabalhar e vai construir o sonho dele ao longo do tempo. Essa empresa de serviço, ela tem que ter muito boa em atendimento. Hoje tem técnicas de relacionamento com o cliente, ter cadastros, mailing, acompanhar os hábitos da clientela. Com isso você se antecipe, traz novos produtos, novas formas de ofertar os produtos. É muito importante que ele conheça o mercado em que ele vai ser inserido. E é muito importante que ele conheça a ideia que ele está construindo. Para isso, é fundamental que ele faça uma pesquisa, conheça a concorrência, possa visitar empreendimentos no modelo em que ele quer desenvolver, para ter nele a realidade do que ele vai enfrentar. Se ele tiver essas duas decisões tomadas, ele está preparado para iniciar o novo negócio. O slogan que a gente trabalha é quem tem conhecimento vai para frente, porque de nada adianta o Estado fazer a parte dele, simplificar, desburocratizar, se o empreendedor não conhece o mercado, não conhece o produto, não conhece o cliente, não conhece a gestão, as técnicas de administração financeira, minimamente que seja. Nós temos no SEBRAE 45 cursos que são colocados à disposição dos candidatos a empreendedores ou aqueles que já estão em atuação. Maiores informações podem ser obtidas através do nosso 0800 0800 570 0800 ou do nosso site www.df.sebrae.com.br. Venha participar desses cursos. Para nós é muito importante ter essa parceria com vocês. O SEBRAE também oferece palestras, cursos gerenciais, práticas empresariais, além do programa Empretec, que incentiva e desperta no empreendedor o poder de realização. É um seminário voltado para quem tem e para quem ainda quer abrir o seu negócio. Então se você tem um negócio, não está satisfeito atualmente com os resultados, quer melhorar os resultados, quer repensar o seu negócio ou se você quer ainda ter um negócio, acha que é a sua hora, está olhando para si, quer se realizar como empresário, esse é o local. Sou aluno do SEBRAE, já fiz outros cursos no SEBRAE, venho sempre em busca de qualidade e resolvi fazer o Empretec, que eu acho fundamental para você que está começando ou tem um negócio e quer que o negócio cresça. Porque ele te dá uma base de planejamento, de conhecimento, de pesquisa. A maior mudança de todas elas é o sentimento de responsabilização. As pessoas saem realmente se sentindo responsáveis pelos seus empreendimentos, pelos seus negócios. Quando a gente pensa em montar um negócio, nós trabalhamos com 80% de emoção e 20% de razão. O que significa isso? Significa que todo candidato a empreendedor, todos aqueles que têm um sonho de ter um negócio, sempre se imaginam numa sala e ganhando muito dinheiro. Eles não se imaginam atrás de um balcão com dificuldades, às vezes, de fechar o seu caixa para pagar as contas no fim do mês. Qual que é o grande papel nosso do SEBRAE aqui? Tirar o empreendedor da sala e trazer ele para trás do balcão. Porque se mesmo assim ele quiser montar o negócio, não tenha dúvida, vai dar certo. O empreendedor individual é a última criação, a mais moderna, a mais ousada, que foi feita exatamente para fazer da formalidade um bom negócio. Porque a informalidade tem um custo muito alto. Um custo muito alto. Da mercadoria empreendida, do custo de não poder divulgar o produto, do custo de ficar sempre na sombra, porque não pode aparecer, porque tem um fiscal, etc. Do custo de pegar dinheiro, às vezes, em agiota, de não poder pegar num banco oficial como pessoa jurídica. Nós já tivemos a inscrição de mais de 20 mil empreendedores, a partir do ano que passou, do ano passado, nós já tivemos mais de 20 mil empreendedores formalizados. E o que nos surpreende muito é que desses 20 mil, 10% já fizeram a opção para ser microempresa. O que significa? Significa que no período de um ano já houve uma evolução desses microempreendedores. Esse crescimento desses microempreendedores é que nos dá a satisfação de entender que a economia vai cada vez ficar mais pujante se os nossos empreendedores se formalizarem e passarem para um crescimento. Para isso, o SEBRAE está à disposição. Nos procurem. Nós temos ferramentas, temos instrumentos para auxiliá-los nesse crescimento. Para se tornar um empreendedor individual, basta fazer a inscrição, que é gratuita, no site do SEBRAE, no seguinte endereço, www.portaldoempreendedor.gov.br. Um fabricante de doces de Brasília deixou a informalidade graças à lei do microempreendedor individual. A venda das cocadas produzidas por seu alair está turbinando o orçamento da família. Satisfeitos com a qualidade dos docinhos, os clientes compram sempre mais. As cocadas que seu alair fabrica são de encher os olhos e dar água na boca de muita gente. A gente começa a ler especificamente, basicamente, cocada e pé de moleque. Sendo que na cocada nós podemos fazer ela de vários sabores. A produção é caseira e muito farta. Os ingredientes são de primeira qualidade. O capricho já começa na hora de quebrar e ralar o coco. Diariamente são produzidos 1.200 docinhos, entre cocadas e pés de moleque. Eu sinto que é uma coisa diferente, que ela tem um diferencial. A gente sente orgulho do que faz, sente prazer no que faz. Para produzir todos esses doces, seu alair precisa da ajuda de cinco pessoas. Lá em casa hoje nós trabalhamos a família. Nós temos um funcionário, que está enquadrado dentro da lei do microempreendedor individual e o restante são familiares. Os docinhos fabricados pela família de seu alair já foram saboreados e apreciados por pessoas ilustres. O secretário-geral da Nunciatura Apostólica de Brasília, Mons. Andres, há alguns anos atrás, ele levou os doces para o Papa João Paulo II. E a resposta que ele trouxe para a gente é que ele adorou, que achou assim fora de série, que quando ele fosse de novo, que levasse mais. Como tantos outros trabalhadores, seu alair passou mais de 20 anos na informalidade. Mas agora, com a ajuda que recebeu do SEBRAE, ele virou um microempreendedor individual. Qual foi a participação do SEBRAE nesse contexto? Olha, o SEBRAE, ele ajudou na questão de formalizar. Facilitou? Facilitou, porque eu não precisei pagar contador, eu não precisei esperar 60, 90 dias para ter uma inscrição, para ter um CNPJ. No mesmo dia que eu me formalizei, eu já saí com o CNPJ, já saí com a inscrição estadual, já saí com o alvará provisório, já saí com a possibilidade de comprar como pressão jurídica. O senador Armando Monteiro, que presidiu por oito anos a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, é considerado uma das vozes mais atuantes na defesa dos micros e pequenos empresários. Para ele, a nova lei do microempreendedor individual trouxe cidadania e benefícios a milhões de brasileiros que trabalham por conta própria e que agora saíram da informalidade. Aprovamos a lei do chamado empreendedor individual. E aí é possível que quem fatura até 36 mil reais por ano, ou seja, 3 mil reais por mês apenas, você possa também ter um regime tributário, um regime de tributação simplificado e com uma redução extraordinária dos impostos. Ele é mais um trabalhador por conta própria, que identifica uma atividade, para que ele possa prover o seu sustento. Mas ele ainda não se constitui numa empresa, por isso é que se chama a lei do empreendedor individual e não da pequena empresa. A certeza que eu vou poder me aposentar, me dá a certeza que eu posso emitir uma nota fiscal, me dá tranquilidade para que eu possa entrar em uma repartição, em um órgão público, na rua, ser abordado por uma fiscalização. Eu tenho a minha nota fiscal, tenho o meu produto, trabalho em casa, mostro para o meu amigo, eu sou legalizado. O auditor fiscal da Receita Federal, Silas Santiago, lembra que o microempreendedor individual tem que obrigatoriamente fazer a declaração do imposto de renda na internet. Ele tem que fazer uma declaração muito simples, que é feita até 31 de maio de cada ano. Ele responde a três perguntas só. Quanto que ele faturou no ano anterior? Qual a sua receita no ano anterior? Quanto dessa receita de comércio e indústria, para a questão de cálculo de CMS dos estados? E se ele contratou ou não um empregado que ele tinha direito de contratar? Quem não conhece a expressão ratos de livraria? Pessoas que gostam, respiram e que carregam sempre para lá e para cá montanhas de livros. São os apaixonados por leitura. Ler é um vício que faz bem. O prazer da leitura traz conhecimento cultural e ainda alimenta o espírito. Desde muito jovem, um apaixonado por livros decidiu ganhar a vida, adivinha como? Vendendo livros. Quando o emprego tem um significado especial que traduz exatamente quem você é, o trabalho representa mais que um meio de sobrevivência. É a realização profissional. Vindo do Piauí, o livreiro mais popular e mais antigo da Universidade de Brasília, chegou cedo ao campus. Vim para Brasília, morar na cidade satélite de Sobradinho, em 1968. Aí, minha vida, em 1968, vim para a universidade, assim, para vender jornal, revista, com a dona Chica, em 1975. Tratado carinhosamente por Chiquinho, o livreiro está na UNB há mais de 35 anos e a vida inteira trabalhou com livros. De 1990 para 1980, fui para trabalhar na livraria Galilei, que é uma livraria muito importante, no CUNIC, que eu tive uma aprendizagem muito grande. Trabalhei na Galilei, de 1980 a 1981, e fui trabalhar numa livraria literatura no Veneto 2000. Uma livraria, onde tinha um dono da livraria, que me deu muita informação de livro e literatura brasileira, sabe? Eu comecei a entender um pouco, despontar na leitura. Apesar da larga experiência adquirida nas grandes livrarias, em que trabalhou antes mesmo de montar sua banca dentro da UNB, ele teve que ser ágil para conquistar os clientes. Vim aqui, procurava os professores, mas eu vendia mais de mão em mão. Aí, mais ou menos nos anos 90, 89, 90, é que eu consegui esse espaço, que eu estou até hoje. Chiquinho conseguiu o ponto de vendas na UNB e, com isso, saiu da informalidade. Sem a inscrição do CNPJ, ele não teria conquistado todo este acervo literário. A primeira exigência nossa, para fazer qualquer tipo de parceria com algum livreiro, é ter a inscrição e o CNPJ. Ter o noto fiscal, enfim, para poder eu fazer um trabalho, por exemplo, de consignação para ele, e ele poder fazer uma devolução ou qualquer outro tipo de operação. Sem o CNPJ não seria possível. A informalidade causa que você, no fundo, não existe, você é um sujeito invisível. Na formalidade, você tem mais um respeito dos fornecedores de livros, das editoras, entendeu? Da proximidade, da amizade, da fidelidade e do nome a zelar. Com a autorização para montar seu próprio negócio, o livreiro passou a acompanhar a história da universidade e ainda conheceu visitantes ilustres, vindos de várias partes do mundo. Eu vi o Nelson Mandela, quando ele esteve aqui, o Milton Santos, José Saramago, Edgar Morin, personalidades universais, Regi Debré, Paula do Ardorante, filósofo, Moacir Sclia. Manter a pequena livraria dentro da universidade é garantir a sobrevivência do livreiro, conclui Chiquinho. Com a chegada dessas grandes livrarias, houve uma diferenciada no mercado, entendeu? É, competitividade muito maior, acirrada e, pra mim, a minha sorte é estar dentro da universidade, prestando serviço aqui dentro, porque se eu tivesse no nível de shopping, eu já estava extinto. Por ser um espaço pequeno, o local acaba aproximando os clientes do dono da livraria. Chiquinho trata cada um pelo nome, dá sugestões de livros, discute conteúdos, troca informação sobre qualquer assunto. Não é por acaso que ele é admirado por todos que frequentam o ambiente da universidade. Ele é um livreiro que tem informação, que sabe o que está falando. Isso é muito importante e cada vez mais raro, né? Hoje em dia é um dos poucos da cidade com quem você pode conversar sobre livros, né? O Chiquinho, aí ele não deixa nenhuma falha, nenhuma brecha. O Chiquinho é capaz de achar o livro que serve exatamente para você. Quer dizer, é difícil sair daqui sem comprar alguma coisa. Eu, quando cheguei aqui em 79, professor da UNB, tinha um garoto que levava livro nas salas dos professores para vender, era o Chiquinho. Isso já faz 32 anos. Eu considero o Chiquinho uma figura muito especial. Ele entende muito de livro. A impressão que a gente tem é que ele já leu todos os livros que ele vende. Ele fala sobre os autores com uma facilidade imensa, enorme. É uma grande figura e um garoto de um caráter muito especial. Eu sou muito contente de ter um amigo como o Chiquinho. Vivo modestamente, mas muito feliz pela profissão que eu escolhi. E que eu acho que até o último dia da minha existência, eu vou prestar um serviço bibliográfico para a sociedade. Isso me deixa muito feliz.